Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A minha vida aqui não é muito fácil para mim, porque estou ficando sozinha. Quando a gente estava com 10 dias de folga para Natal, eu voltei para casa. O que mais gosto do Brasil é a comida. E eu gosto de funk, sertanejo. Ela não anda, ela desfila. Ela é top, capa de revista. Eu gosto de todo o time, é um grupo maravilhoso. Tem algumas, tem a Priscila Garoit, a Priscila Eudes, que a gente está saindo. Vamos tomar sol, vamos comer uma coisa, cinema, muitas vezes. Eu vou para cá e chego. 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 Tchau, tchau.